E aí pessoal do YouTube, beleza? Você já disse pra alguém que tal tipo mais fraco? Eu digo que todos são fortes, mas sempre há os piores deles. Eu vou mostrar os três tipos mais fracos da franquia Pokémon. Fique até o fim desse vídeo pra você saber os três. E caso você não tenha assistido o vídeo dos tipos mais fortes, vou deixar aí no card aí em cima e sem enrolação, bora pro vídeo. Pra começar, os tipos têm suas próprias estratégias. É claro que não é porque os tipos que eu vou citar são os que vocês não devem usar. Pense nessa frase, todos os pokémons são fortes. Sim, todos são fortes. Basta fazer as estratégias certas e usá-los nas horas certas. E os pokémons podem ser de duas tipagens e o deixam melhor. E ok então, vamos pro terceiro tipo mais fraco. Nessa posição eu coloco o tipo Mouturna. Esse é um dos meus tipos preferidos, porém é o terceiro mais fraco do meu ranking. Os movimentos do tipo Mouturno são frequentes em terem pouca força de ataque do que os outros tipos. Porém, eles são mais para estratégias com efeitos secundários. Como o Payback e Assurance, que eu dou o exemplo pra vocês. E o outro motivo é que eles dão super efetivo em Fantasma e Psíquico, resistindo a Mouturno e Fantasma. Porém, Mouturno, Fada e Lutador resistem a Mouturno. E Noturno leva a super efetivo de movimentos de inseto, Fada e Lutador. Isso complica a tabela desse tipo. E pra mostrar o status total de Noturno, eles tem 533 de status total no geral na forma final. Agora, o segundo tipo mais fraco é o tipo Gelo. Muitos amam os tipos Gelo. Mas infelizmente, ele está em segundo lugar dos mais fracos. O tipo Gelo dá super efetivo em 4 tipos. 4 tipos resistem a Gelo. E Gelo leva a super efetivo de 4 tipos também. Mas tem um grande problema. Gelo só resiste a Gelo. E um ponto bom dos tipos Gelo é que eles são imunes ao congelamento, movimentos como Hale e ShareCode. E seu status geral total é por volta de 518 na forma final. E pra finalizar, o tipo mais fraco de todos é o tipo Inseto. Não é tanta novidade. Eu creio que a maioria já tenha julgado no começo desse vídeo que o tipo Inseto era o mais fraco. Mudar as explicações. Os pokémons do tipo Inseto são os que tem menos HP total. De todos os tipos. E é o tipo que tem menos status total no geral. Status total do tipo Inseto, no geral, na forma final, é de 471. Dá pra notar uma grande diferença do segundo lugar pro primeiro lugar do mais fraco. Aliás, o Inseto dá super efetivo em planta noturna e psíquico. Mas 7 tipos resistem a movimentos do tipo Inseto. O deixando mais fácil de ser derrotado. E ele resiste a lutador, planta e terra. Leva a super efetivo de fogo, voador e pedra. É isso pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por terem assistido o vídeo. Deixe seu joinha aí. Se inscreva no canalzinho aí. E compartilha com a galera. Eu ficaria muito feliz e vai ajudar demais o canal crescer. E continuar a nos dar motivação pra gravar mais vídeos. Valeu mais uma vez e flow, até a próxima.